Fala galera, eu sou o Isael aqui do canal Gamer Streams, estou de volta aqui com vocês com Gears of R5 galera Eu sei que é um jogo que já saiu há muito tempo aí, ele está dentro do Game Pass galera E ele tem uma nova DLC que é gratuito para quem tem o Xbox Game Pass Ultimate galera Muita gente não sabia disso, eu fiquei sabendo desse fato e resolvi trazer para vocês aí Como é que é essa DLC e que vale a pena, eu já zerei ela, é muito bacana Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho só para demonstrar para vocês Se você tiver interesse, baixa aí e joga aí, que está de graça no Game Pass Valeu galera, logo após a vinheta eu mostro tudo do jogo para vocês Roda a vinheta E a vinheta eu posso tirar o seu dia, então? E a vinheta eu posso conseguir ir para você Mas como você é seu dia? Bom, é agora mesmo tempo Eu sei seu passado Eu sei que você todos morreu e lutou Mas você ainda tem isso que você está fazendo E por isso você está aqui, melhor para a vinheta Qualquer a missão, senhor, estamos em. O que? É uma missão alta alta. Mas se nós conseguimos isso, nós podemos eliminar esses bachos e salvar o todo o planeta. Get behind me! Eu vou fazer isso! Eu vejo você no outro lado. O que é isso? Então galera, voltando aqui já com o game aberto. Vamos lá, aqui você entra aqui no modo campanha. E vem aqui no Detonando Hordas, tá? Não na campanha original, tá? DLC aqui no Detonando Hordas. Eu já fiz o jogo, igual eu falei pra vocês. Eu já concluí. E então a gente vem aqui no... Continue no meu caso, né? E eu vou selecionar a missão aqui que a gente vai fazer. Que seria a primeira aqui. Fechou? É o mediário. E vamos iniciar ali. Se eu não me engano, você pode fazer até com três amigos aí. Quem me ajudou a zerar essa DLC aí foi o Mano Walter, um colega meu aí. Ele que me ajudou a fazer a primeira vez que eu fiz aí. Vamos ver a cutscene aqui. E aí a gente já conversa sobre o jogo aí, entendeu? Um aniversário de dez anos. E tava na hora de abrir os presentes. Mãe, pai, tios, tias, vários primos. Até o Marte aqui, emprestado, que já é alcoólatra uns doze anos. Aí o tio Donald me dá uma caixinha toda brilhante. E ele fica falando e falando. Ah, brigando. Ah, você vai adorar essa surpresa. Só que eu já tava ligado que aquilo era um boneco do Major Hall. Ah, eu era bis milhoteiro. Bom, aí eu abri um presente. Limpi pra cara do meu tio e fingi surpresa. Só que é claro que ele sacou na hora. Entendeu? Aí, do nada, o tio Donnie acarra o Major Hall e chuta ele pra fora daquela morte. Ah, merda. Todo mundo na sala fica mudo. O tio Donnie nem se apala. Tem que surpreender. O garoto no aniversário dele. Olha a qualidade dessa aqui é de cima, galera. Melhor acertar os cintas. Que merda é essa? Coloquem seus paraquedas, pessoal. Eu não quero parar ainda, mas essa tempestade pode me esforçar. Acho que a gente começou bem, né? Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! O começo já é frenético, né, galera? Olha essa floresta, cara. Lembrando vocês que eu tô jogando aqui no Series S. É a primeira vez aí que eu tô jogando. Aqui na tela vocês não vão ter a noção do 120. Ele rodando cravadão ali, tudo bonitão. Mas ele roda aí filé, galera. Ele vai tá rodando muito bem ali. Chega muito fluido. Muito fluido mesmo. E essa aqui, galera, é a primeira fase, tá? É o início ali. Vou mostrar pra vocês ali um pouquinho do gráfico que tá. Só pra vocês terem uma ideia, hein? A dica maneira aí do Gamer Extreme aí pra você que não sabia aí da nova DLC, tá? Isso não é muito promissor. Isso não é muito promissor. Ah, captei um sinal. Podem ser os outros. Olha isso, galera. Olha isso, olha isso. A gente conseguiu sair do coma. Espero que estejam vivos. A única coisa que eles não mudam aí no Gears que me irrita, cara, é essa corredinha aqui, cara. Que eu acho muito tosca, digamos assim. Mas é um baita de um jogo exclusivo aí. Eu recomendo pra quem é exclusivaço aí do Xbox, tá? Ele é muito show de bola. Ele tem também pra galera do PC. Que porra é essa? Você tá indo pra Azura? E a gente? Brooks? Nunca me sei que você faz parte. Merda, porra. Olha a vegetação, rapaziada, desse jogo, mano. Que show. Tá muito legal, galera. Tá muito legal mesmo. Tô gostando. Olha, rapaz, que fluidez maneira, cara. Tenente Caliça, se apresentando ao serviço, senhor. Que bom que sobreviveu, soldado. Lani, já tá bem? Alguns machucados, mas vão viver. Algum sinal do forasteiro? Negativo. Garofa, você tá aí? Essa caçoeira, galera. Reunidos, finalmente. Sobreviveu. Não graças a você, Sejão. Louco, caralho. Me chutando de um avião em chamas. Bom, forasteiro. Acho que você me deve um obrigado, já que você tá vivo. Você tá presumindo que eu queria tá vivo. A equipe tá de volta. E agora? Bom, vocês seguirão o sinal, não é? Vamos achar um caminho até ele. Galera, esse jogo aí, fazendo em equipe, é muito legal, cara. Ele flui, ele não trava, ele não engasga. É 100%, galera. Se você tiver aí mais dois amigos que tiver interesse em fazer, pode pegar pra fazer, porque é muito legal. Vale a pena, viu? Eu recomendo, porque eu curti pra caramba. Não sei se você que acompanha a Gears aí, há mais tempo aí, vocês vão saber que sempre esses caras que tem o capacete que aparecem na CatScene, eles acabam morrendo. Isso aí já é um fato aí. Olha isso, galera. Olha que coisa de louco, cara. Olha, a vegetação na água, cara. As palmeiras ali, os musgos. Muito show, cara. Tá muito legal, cara. Na moral mesmo, tá muito legal mesmo. Ótimo. E agora? Hum, isso aqui tá parecendo uma passagem, mas... Hum. Algum problema, senhor? Minha lombar não é mais a mesma. Especialmente depois da queda. Deixa comigo, senhor. Me dá um segundo. Tem um cipó segurando essa árvore. Corta o cipó, então, minha jovem. Isso aí. Madeira. Lá vem. Indiana Jones, né? Cena de Indiana Jones. King Kong, vocês lembram? Referência, hein? Tem medo de altura? Acha que pode me culpar depois do que passamos? Cara, olha o reflexo dessa água, galera. Ué, é muito show, cara. Tá muito legal mesmo. Tô gostando mesmo. Igual eu falei pra vocês, aqui no canal eu sempre trago conteúdo que eu costumo eu mesmo jogar e consumir. Eu não vou trazer e falar bem do conteúdo que eu não gosto. Então, não tem o porquê trazer, entendeu? Não tem o porquê de trazer, entendeu? Tá dando uma salsada aqui, né? Esse barulho, eu já não gostei. Outro motivo pra achar esse rádio logo. É, esse avião tá bem fodido. Não tem como esse rádio não estar funcionando. A gente tem que ter certeza de que não é uma opção antes de mudar de plano. Então, vambora. A habilidade do meu personagem, se eu não me engano, é a recarga ali da equipe. Cada personagem tem uma habilidade, tá? Igual no modo história principal, que cada um tem uma habilidade diferente ali e as coisas ali pra ajudar. O meu também tem uma habilidade que ele ajuda aí a galera com a munição. Fechou? Aqui é uma ilha vulcânica. Tá? É uma DLC, galera, que vai dar início aí ao modo multiplayer, que é o modo horda. Fechou? Ó, minha habilidade tá ativa. Os parceiros podem entrar aí. E aí vai reabastecendo. Reabastecer. Peguem tudo o que precisarem. Nunca se sabe o que vem pela frente. Fechou. Mas, querido. Uma chutinha aqui. Eita. Eu tenho esse lugar cada vez mais. O que você tava falando sobre sorte, garoto? E aí? Não seguro, né? Olha, mais suprimentos. Eu falei. Surtudo. É nada. Surtudo, nada. Tinha muita... Tinha muita coisa assim, só que desconfia. Falei? Ah, retira o que eu disse. Como é que essa droga de suor me veio parar numa ilha? Como as coisas são agora, velho. O mundo tá todo infestado. Vai. Continua avançando. Temos que dar o fora desse pântano. Temos que dar o fora desse pântano, então, né? Temos que dar o fora desse pântano, então, né? Temos que dar o fora desse pântano. Isso daí é fatal, hein, galera? Vão. Pera aí. Tem um sanguessudo esses Nickys aqui. Tão bem xaropinhos eles. E o jogo todo é frenético Assim galera, o jogo todo A DLC toda é bem frenética Assim, isso daí que eu acho interessante Nessa DLC Tudo limpo O suor é ainda mais durão que o locustio Oh velhote Pra mim tá tudo bem Olha só tudo isso Agora a gente tem uma chance Você pelo menos sabe usar uma arma testa Claro que seja Meu pai me ensinou a atirar Acho que você ia gostar dele Opaaa Olha o que mais achamos aqui Essa revoada no 4 Mano, ela era muito chata Já era a revoada A revoou a revoada Tudo lindo E agora senhor Vamos seguir com Achar os destroços e achar o rádio Tem que ter uma passagem por aqui em algum lugar Vou recuperar essa munição aqui Vamos lá Vamos lá Revoada de merda Já viu ela antes? Que ótimo, bloqueado Precisamos procurar Tem que ter outro jeito de enxergar nesse tempo Aqui vocês usam Aqui vocês usam essa visão Para enxergar os parceiros Cada parceiro tem uma habilidade diferente Vocês podem ver ali Acredito eu que seja ele mesmo Estão gastando tempo Estamos gastando tempo Temos que achar um jeito de passar O que é aquilo? Atrás da cachoeira Não tem nada lá atrás da cachoeira Deve ter alguma coisa ali atrás da cachoeira Deve ter alguma coisa ali atrás da cachoeira Tem uma passagem por aqui Chama passagem Chama passagem Alguém pode me ajudar? É usar boost É usar boost Entrega de munição no Aguara Entrega de munição no Aguara Olha pra vocês verem galera Dá uma olhada nisso Olha pra vocês verem galera Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso A gente tem que sair daqui Não tem como ir não Olha as fagulhas galera Olha isso Olha as fagulhas galera Olha isso É de mal a pior Parece ser a parte traseira Se a gente tiver sorte A cabine e o rádio estão logo adiante Aí Soltou Lembra? Parado aí soldado Ele levou ao pedal nele A cabine está do outro lado da porta Vamos lá Olha isso galera Olha esse gráfico cara A cabine inteira não está aqui Qual vai ser o plano quando a gente achar o rádio todo destroçado? Vem? Quem organizou essa operação Já deve estar sabendo Já deve estar sabendo Pode demorar um pouco Mas vão mandar E se eles também morreram num acidente? Sabe isso É essa arma de forte 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 Galera Essa aí é a primeira parte A gente não vai finalizar para o vídeo não ficar muito longo Mas era só para vocês dar uma olhada Tá? Eu vou fazer um cortezinho aqui E vou dar uma demonstrada a mais ali do jogo O que vai trazer aí para vocês Já volto aí Estamos de volta aqui no menu Ó Vou mostrar aqui para vocês aqui O que aguardam vocês aí Que vai começar agora Tá? Aquela ali que eu fiz a demonstrativa para vocês Foi a primeira parte E aí Tem ainda tudo isso daqui Para vocês se divertirem galera O santuário O para o fogo Lembranças A caçada E o caminho Que é a parte final ali Que vocês vão ter um boss Daora para caramba ali Para poder enfrentar Beleza galera? Cara Vale muito a pena aí Você chamar mais dois amigos aí E se divertir aí Você que tem o Game Pass Ultimate Tá valendo muito a pena aí Vocês fazerem essa DLC Que vocês não vai demorar muito para fazer E vai ter um conteúdo bacana aí Principalmente você aí Que já conhece a franquia Gears Ou você aí Que acabou aí De comprar o Xbox Ou Tá começando agora Faz o modo campanha Faz aí esse modo novo Que tá aí a DLC Tá muito legal Muito bonito aí Você que tem o Xbox Series também Quiser fazer aquele teste nele Nesse jogo Tá valendo a pena Fechou galera? Espero que vocês tenham gostado aí Do Gears A DLC Que tá gratuita Então rapaziada Esse daí foi Gears 5 aí Pra vocês galera A DLC aí Como eu tinha dito pra vocês Gratuita aí Pra galera que tem o Game Pass Ultimate Vale a pena jogar Vale a pena farmar aquela equipe maneiraça aí Juntar os amigos Pra se divertir Galera se vocês estão gostando aí Gostou do vídeo Foi informativo Tá gostando do conteúdo que o canal tá trazendo Deixa o like aí Que ajuda muito o canal crescer E a chegar a outras pessoas Se você ainda não é inscrito Ó Ativa o sininho Se inscreve aí galera Vai receber todo o conteúdo Que a gente tá trazendo aí Toda semana Conteúdo novo Unboxed Reviews E muito mais aí Jogos lançamentos Diga como essa daí ó Do Gears aí ó Que é um baita de um jogo aí Pra vocês Valeu galera Espero mesmo que vocês tenham gostado Compartilha aí com o colega Que você tá querendo chamar aí Pra fazer essa jogatina Compartilha com ele E tenta convencer ele A baixar aí Pra jogar com você Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui!